Fala moleques e bonecas, beleza? Fazendo o vídeo de tarde agora, né? Agora é duas e vinte. Duas e vinte, eu tô fazendo o vídeo com vocês. Vai ter outras três meses, eu sei. Eu tô descalço, peraí, pra gente não. Então, tá, fui pegar a gelela, que eu tô com gripe, vocês já sabem, se eu já sabe, que eu quero, quer dizer, que eu quero inflamar. Deixa eu colocar a cadeira aqui, tá? Tô em pé, deixa eu ver quantos coisa que tá, quantos graal. Trinta e um grau agora. Olha, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. É semana. Quarta-feira é hoje, dia quatro. Agora de tarde, tá falando que vai fazer chuva e de noite também. Amanhã, do mesmo jeito, de manhã nublado, de tarde e de noite. Chover, quinta e sexta é a mesma coisa. Sábado vai chover normal, vai fazer... Só vai dar uns pinguinhos, vai ser... Domingo vai chover também, não vai ter sol. Só de tarde, se fazer só. Segunda-feira, vai dar uns pinguinhos. Terça também. Quarta também. Quinta também. Sábado. Também vai dar uma chuvinha aí. Mostra o meu Playstation 4, que tá 10 vezes de 189,99. 199,99. Vamos procurar aqui, ó. Piadas. Desce pra vocês ouvirem. Piadas. De Joãozinho. Você vai ver, pessoal. Não vai dar pra vocês ver o vídeo, mas vai dar pra vocês ouvirem. Cara, você não sabe o que eu descobri. Todo adulto tem um segredo. E a gente pode aproveitar disso. Ah, é mesmo? Como assim? Ah, é só a gente chegar pra qualquer adulto e falar. Eu sei de toda a verdade. E aí, pronto. Eles vão dar dinheiro pra gente, vão dar doce, qualquer coisa. Pô, cara, que legal. Oi, mãe. Eu sei de toda a verdade. Ai, pelo amor de Deus. Toma aqui esse dinheiro. Não diz nada pro seu pai. Vai, vai. Eu sei de toda a verdade. O quê? Toma aqui, meu filho. Dez reais. Ó, mas não conta nada pra sua mãe, hein? Puxa, isso dá certo mesmo. Eu vou ficar milionário com essa história. E olha lá mais um trouxa. Seu carteiro, vem, seu carteiro. Eu sei de toda a verdade. Você sabe mesmo? Ah, então dá um abraço aqui, filhão. Então, essa foi de uma. Vou ver mais. Peraí. É verdade. Vou colocar mesmo. Joãozinho, no dia da verdade. Hoje é dia da mentira. Mas eu tava pensando o seguinte. A gente vende o ano inteiro, né? Vende pra mãe, pra namorada, pro chefe. Então, esse primeiro de abril, eu vou fazer o dia da verdade. Quer ver? Vem comigo. Gisela, achei com o teu cabelo. Foi em sete, pô. E aí, gostou? É, sinceramente? Não, achei horrível. O quê? Ué, eu tô falando a verdade. Peraí, vou ver de amiga. E assim, poderemos reverter essa situação. Concorda comigo, Timurso? É, sinceramente? Não, achei uma ideia ridícula. Ah, está defendido. Eu perdi um emprego, né? Então, Timurso, quais são suas intenções com a minha vida? Bom, sinceramente, eu não acho que tem muito futuro, não. Sua filha é muito chatezinha, né? Mas ela é gostosa. Tem uma botinha empinada. Chuma da minha casa e nunca mais chegue perto da minha filha. Perdi a namorada. Mas e aí, filhão? Como anda o seu trabalho, hein? Ih, pai. Hoje eu perdi a empresa e também perdi a namorada, todos os meus amigos, a bolsa de estudos. O quê? Mas e o seu futuro? O que você pensa em fazer, Timurso? Sinceramente, eu pensei em me mudar para a praia e ganhar a vida tocando o violão para os turistas. Passar o dia enchendo a cara, pegando a mulherada. Eu tô mesmo de saco cheio dessa vida agitada, né? Perdi a casa. Legal esse negócio de falar a verdade, né? Oi, gatinho. Quer se divertir? Perdi a virgindade. São 50 real. Sinceramente, eu não tenho dinheiro, não. Crepão. Vem cá, Crepão. O moleque diz que não tem dinheiro, Crepão. Ih, pra terminar, acho que eu vou perder os dentes. Imagina que eu ia fazer isso. Uh, graças a Deus. Você vai perder as freca. Ai, para, seu crepão. Brincadeira. Brincadeira, primeiro te abriu. Primeiro te abriu, primeiro te abriu. Ah, não. 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 Não, galerinha. Teu seis minutos ainda. Dá pra ver mais um pouquinho ainda. Vamos ver. Sozinha em casa, vídeos... Vídeos animados, vídeos engraçados, piadas animadas. Oi, Renata. Tudo bem? Quem é? A Renata. Renata Freitas, da escola. Renata Borges, do condomínio. A Renata Martini, da academia. Do condomínio. E aí, o que você tá fazendo de bom? Ah, tô na net. Meus pais foram viajar. Sério? Tá sozinho? Aham, desde cedo. E o que você tá aprontando, hein? Ah, nada demais. Fico vendo TV, navegando na net e fazendo outras coisinhas, né? Hum, outras coisinhas, né? Tá bem. Ah, tô sozinho, mó frio. Tenho que me virar, né? Ai, ai, ai. Esses meninos... Ah, como se menina também não fizesse essas coisas. Ah, a gente até sai. Mas não sai por aí falando, né? Olha aí, acabou de assumir. Ah, mas é verdade. Quando a gente tá sozinha, até quebra o cais, né? É, Renatinha. Então, já que você tá aí sozinha em casa, e eu moro no andar de baixo, se você quiser ajuda pra fazer essas coisinhas... Oh, por mim, demorou. Olha só, eu tenho mais de 200 jogos. Com qual você quer começar? Hã? Como assim? Ué, a gente não vai jogar Play 2? Ai, que foi? E aí, galerinha. Eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Porque daí... É, daí... 3 e meia, 15 pras 4, vai sair mais um vídeo, então, né? E já... Não sei se esse vídeo vai sair meio... É, 2 e meia. Ou 2. Ou 15 pras 3. Eu não sei. Que ótimo vai sair. Tá, pessoal? Tá, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem mais um vídeo. Tá, galerinha? Falou, se gostou, deixa um like, deixa um gostei. E se inscreva aí no canal. Pra... Né? Pra nós mandar mais vídeos. Se gostou desse vídeo, se inscreva aí pra... Pra vocês verem mais vídeos. Por aí. Que... Hoje ainda eu vou gravar. Então, pessoal, os vídeos vai ser assim. De tarde não vai dar pra eu gravar. Se der, eu gravo 10 horas da manhã. Só. E depois outro quando eu chegar da escola. Se... Se não, vai ter só um vídeo. Aqui, esses dois vídeos eu gravei à tarde. Porque eu não fui pra escola, que eu tô doente. Não sei se eu vou amanhã também. Porque eu tô ruim. Então, né? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Deixa o like pra ajudar na descrição. Deixa o gostei se vocês gostaram. Se gostou desse vídeo, se inscreva pra... Receber mais vídeos meus. Tá? Tchau, galerinha. Fuu, fu, fu. Ha, ha, ha. Ha, ha.